vamos ouvir o que que essa que é uma das jornalistas mais burras do Brasil, e olha que é uma competição assim, difícil é um páreo duro, vamos ouvir o que que essa anta tem a dizer eu e as 37 mil pessoas que estão nos acompanhando que nesse momento deve ser capaz de ser maior que a audiência da Globo News na televisão, mas vamos ouvir uma briga, é, Musk versus Moraes, veja, em 5 pontos não é disso que se trata, gente olha a revolta da moça ele está usando a rede social dele, eu abri aqui pra poder ver, né onde ele tem 179 milhões de seguidores pra dizer que houve manipulação da eleição presidencial no Brasil ele disse que é o Elon Musk que disse, não sou eu não só pra não querer ele remover meu Alexandre de Moraes entregou a eleição para Lula, e que Lula, portanto, está numa coleira de Alexandre de Moraes ué, mas não teve, não foi pra vocês da Globo News que o Supremo Tribunal Federal disse que nós garantimos a eleição do Lula não foi pra vocês, não foi ligando pra vocês não tem um vídeo de vocês na Globo News falando isso está fazendo ataques ele não está fazendo críticas, ele está cometendo crime, porque ele está atribuindo a um juiz o que? Venda de sentença mas você é muito burra, minha filha mas vai ser burra assim com força que não consegue tomar sorvete e se enfiar na testa onde que esse cara diz que foi feito venda de sentença venda é uma transação comercial eu nunca vi ninguém acusar o Alexandre de Moraes de venda de sentença nem o Elon Musk, nem eu nem ninguém ninguém nunca acusou que transação comercial agora, quando você age por ideologia, aí não é venda é crime de responsabilidade mas não é venda ele está dizendo que o presidente da corte da Suprema Corte Eleitoral no Brasil vendeu a eleição isso é o que? não, não está dizendo isso é o que o Tico e o Teco assimilaram isso mas não é o que ele está dizendo fraude, crime contra um juiz nada pode ser mais ofensivo do que acusação de venda ou de manipulação de sentença ah, venda ou manipulação isso é crime segundo a lei brasileira não é crítica não é ataque é crime minha filha deixa eu te falar uma coisa o que você deve fazer se você tiver provas e o Elon Musk spoiler pra você Dani espera porque vem muito mais por aí você não tem ideia o que o Elon Musk deveria fazer se ele tivesse provas de que um juiz manipulou o resultado eleitoral é o que o Elon Musk alega que tem eu acredito que ele tenha eu não posso fazer essa afirmação desta forma porque eu não tenho as provas que o Elon Musk tem mas nós teremos eu terei você terá quando um agente público tá fazendo algo de errado é seu dever como cidadão fazê-lo por que que não era dever do Elon Musk pelo motivo Daniela de que o Elon Musk não tá na porra da jurisdição do Brasil e aqui nos Estados Unidos você pode abertamente falar que um juiz cometeu crime e se o juiz não gostar ele processa você sabe o que o Alexandre pode fazer processá-lo na primeira instância do Brasil aí o juiz do Brasil vai olhar e vai falar assim onde foi cometido o delito ah nos Estados Unidos hum não tenho competência tá fora da minha jurisdição oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de WhatsApp só pros patronos além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado as piadas que tem na internet é que o Alexandre tá querendo tomar a chave do foguete da SpaceX pro Elon Musk proibindo ele de ir pra Marte porque ele se acha que a jurisdição dele é o planeta Terra inteiro de onde ele tirou isso Daniela? do nada? não ele tirou isso de onde ele tirou isso? do nada? não eu nunca disse que não o Elon Musk faz parte da minha articulação internacional ele tá de olho na eleição do Trump e portanto ele tá influenciando no Alexandre porra não ser burra tão burra meu Deus como pode como pode a gente ter uma pessoa dessa não tem condições se cair de quatro num gramado não levanta mais nunca mais vai ficar pastando ali pra sempre isso quem disse ontem foi o Supremo eu trouxe aqui o bastidor estourou viralizou não sei o que a extravajeita corre pra dizer que é ridículo o posto o Panalto tá entendendo a mesma coisa não é pequeno não é dificuinha não é briga ele tá encampando por meio de um negócio que ele tem que ele detém e que ele direciona quanto como por quanto tempo e com que tipo de exposição você vai acessar um determinado debate desculpa não 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 quem faz isso é você isso é o que você faz quem determina o quanto que as pessoas podem saber sobre um assunto o que elas vão debater é você você é outra que tá nas calcinhas porque o Elon Musk tirou o seu monopólio de determinar o que as pessoas podem saber você não sei se é nesse vídeo ou em outro que você fala não quem paga mais no Twitter tem mais exposição é grande quem paga mais no seu programa pra anunciar tem mais exposição isso é normal isso é uma rede social mas todos podem falar eu garanto que as redes sociais são bem mais democráticas com bastante mais acesso do que essa porcaria na qual você trabalha para desvirtuar a eleição e a democracia no Brasil ele tá tratando uma das lembrando desvirtuar a eleição e democracia no Brasil democracia é a esquerda no poder e processo de eleições é qualquer processo que os leve ao poder normalmente quem fazia isso era o seu antigo chefe Roberto Marinho que segundo os documentos do Twitter cometeu cometeu de fato esses crimes a gente fulaniza e vai reduzindo a discussão a gente perde o ponto de partida e qual é o ponto de partida é um bilionário sul-africano que como disse o Guga Chakra com toda a propriedade o Guga Chakra que tem muita propriedade conhecido pela sua propriedade só que não faz negócios com a Arábia Saudita cujo líder esquarteja jornalista ou é acusado de esquartejar jornalista exato e a postura do Moraes é mais draconiana do que a do líder da Arábia Saudita e vem pra cá dizer que os perfis bloqueados eram os de jornalistas não eram os de jornalistas era neto de ditador que fazia de comentarista eram os de jornalistas não eram os de jornalistas era neto de ditador que fazia de comentarista neto do ditador que fazia de comentarista não era jornalista e que teve de perder espaço por quê? porque o Youtube foi lá e falou aqui não aqui não dá mais porque eu tenho que ter responsabilidade não minha filha não minha filha deixa de ser mentirosa em primeiro lugar peraí quer dizer que se eu fosse neto de um ditador digamos que eu fosse neto do Getúlio Vargas isso automaticamente me faria não jornalista do que você está falando retardado eu tenho muito orgulho da minha herança genética mas ela não me faz mais ou menos jornalista eu pergunto para o público se eu sou jornalista ou não eu não perdi o espaço porque o Youtube falou que chega não minha filha meu canal no Youtube está no ar só não está no ar no Brasil no Xandar que estão pelo contrário o Youtube me liga pelo menos a cada três meses me perguntando por que o meu canal não está tendo visualização pedindo para eu voltar a monetização teve nada a ver com o Youtube não foi ordem do Alexandre ordens iguais a essas que estão expostas no Twitter Files deixa de ser mentirosa você sabe por que que eu tenho 42 mil pessoas mais 43 nas múltiplas plataformas me assistindo agora disparado a maior audiência do Brasil você vai acabar você vai morrer de fome daqui a cinco anos porque o jornalismo de verdade honesto com o público de quais são as opiniões honesto com os fatos vai suplantar o que vocês têm e daqui a pouco essa estrutura toda que vocês têm aí não vale de porra nenhuma ora se eu já estou derrotando vocês na internet vocês imaginam aqui nos Estados Unidos ninguém matem TV a cabo isso vai acontecer no Brasil inevitavelmente nos próximos cinco anos e vão viver gente deixem de ser burros as tecnologias vão evoluir você vai ter tecnologias de blockchain de encriptação ponta a ponta onde juízos não vão conseguir fazer bloqueio o VPN vai se popularizar vai se tornar uma coisa comum embutida em qualquer celular esqueçam que esse controle da informação vocês perderam essa guerra no bolso parou foi só por isso que parou parei de botar no bolso a comemoração dessa vaca vaca do fato de eu ter perdido as minhas receitas é verdade é verdade o meu canal do Youtube me rendia mais por mês do que você ganhava de salário antes de ser bloqueado no Brasil e hoje de fato as minhas redes sociais estão todas bloqueadas não tem monetização o que eu tenho? os meus apoiadores aqueles que querem me apoiar link na descrição não foi o Youtube que me tirou a Jovem Pan teve que me tirar do ar claro poderiam ter enfrentado e ter tido a coragem do Elon Musk mas a gente sabe já falamos bastante sobre isso mas não foi o Youtube quando eu estava competindo com você Daniela Lima você perdeu de mim todos os dias todos você não ganhou um programa de mim isso prova que vocês não tem condições de competir de igual para igual comigo não tem se deixarem eu falar vocês vão todos falir e é isso que vai acontecer daqui a 5 anos eu prevejo que você esteja na rua da amargura é por isso que a Globo tem que demitir todo mundo pode o Lula enfiar 200 milhões não sei quantos milhões pode enfiar a vontade pode enfiar a vontade vocês não tem condições de competir comigo vocês não tem condições de competir com nenhum de nós não tem condições de competir com Constantino não tem condições de competir com Alan dos Santos não tiveram condições de competir com Monarca todos nós derrotamos vocês e vamos continuar derrotando graças às pessoas que nos assistem na internet sua vaca Neto Ditador é a... que te pariu e se me botarem no ar eu falo isso na sua cara 8 de janeiro onde eu falei que as pessoas que estavam indo para aquela porcaria eram burras estúpidas eu fui o primeiro a entrar no ar para dizer que aquilo era uma estupidez porque eu sabia de onde vinha foram colocadas à prova por uma legião de incautos delirantes que vivem nesse mundo paralelo deu muito ruim todo mundo recolheu as armas e foi aí fazer discurso que na verdade coitados né era meia dúzia ali de pessoas tadinhas iludidas né não tinha mesmo pessoas iludidas estúpidas que não sabiam o que era para acontecer o que estava acontecendo tinham pessoas infiltradas que a gente até hoje não sabe quais são tinham pessoas que só estavam lá passeando e achando que estavam protestando teve vândalo teve tudo sabe como foi construído é importante ter isso em mente sempre não é uma picuinha não é uma taquinha não é uma crítica ele está acusando a justiça eleitoral de ter cometido crime no Brasil com provas da onde Daniela de Nárnia do mais absoluto nada 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 só pelo tumulto que interessa a uma ala da política que a gente sabe qual é como Nárnia minha filha que Nárnia o cara você não leu os twitter files do Michael Schellenberg não foi o Musk que escreveu não está tudo lá eu trouxe o David Agatha aqui é muito tênue a linha entre estupidez e mal-caratismo e tentativa de manipular a opinião pública é muito tênue eu nunca sei qual dos dois você está fazendo o o o o Obrigado.